Pessoal, rapidinho aqui, bom dia, tô na rua, vim trazer o Nico no dentista aqui, mas os aplicativos começou sim a ser atualizado, porém, o que está sendo liberado agora é os retroativos, tá? Então vocês que estavam bloqueados, cancelados, está sendo liberado aí, vocês consultem os aplicativos se vocês já atualizaram aí, tá? O seu cadastro, né? Em agosto ou até agora em setembro, certo? Vocês vão ver aí que está liberando os retroativos, muitos aí sendo liberados aí mês de setembro, mês de agosto Se não aparecer pra vocês, desinstala, instala de novo, muitos que estavam bloqueados ou que estavam cancelados, tá? Pessoal, está liberando hoje, então significa que provavelmente ou mais tarde ou amanhã ou amanhã que é domingo ainda, né? Deve estar atualizando o restante aí, pessoal, tá? Até segunda, terça aí, deve estar sendo tudo atualizado, entendeu, pessoal? Então entra aí vocês que estão aguardando, né? Aí ser desbloqueado ou reversão de cancelamento que provavelmente se já está no tempo do seu, né? Claro, porque quem atualizou aí até o dia 15 de setembro, no caso do bloqueio já vai sim estar aí sendo desbloqueado aí e sair esse retroativo aí, tá bom?